A Maria tem o limite do cartão de crédito maior que a renda. O banco aumentou sem avisar. Para ela foi bom, vai aproveitar as promoções e pagar no cartão. Você pode comprar mais coisas, mas no caso tem que parcelar bastante, porque o salário é um valor e o limite é outro. Um levantamento feito em todas as capitais brasileiras mostrou que 38% dos usuários de cartão de crédito tiveram o limite ampliado nos últimos 12 meses sem pedir ou ao menos terem sido informados pelas instituições financeiras ou bancos. E com tantas facilidades para comprar hoje em dia, o crédito a mais pode virar um problema. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 60 milhões de pessoas estão com as contas atrasadas. Para Maria Lúcia, o jeito de sair do vermelho foi cortar o cartão de crédito e pagar tudo no dinheiro. Hoje em dia está compensando você comprar no dinheiro. Peço a opção não é me enviar o cartão, né? Mas geralmente acaba me enviando. Aí é só não usar. Mas nem todo mundo está consciente como a Maria Lúcia. Ainda segundo a pesquisa, 44% das pessoas aceitam a oferta do novo cartão. Para este educador financeiro, essa situação pode ser uma armadilha. Por isso é preciso sempre ter planejamento para não ficar refém dos juros altos e nunca gastar mais do que ganha. Ter um limite de crédito disponibilizado não significa que você pode gastar. Não estou tirando a corresponsabilização dos oferecedores de crédito. Mas eu entendo que as pessoas precisam também saber como segurar o seu consumo para que elas não entrem numa armadilha de falta de capacidade financeira futura. E aí Obrigado.